Começa falando sobre a prisão de um jovem de 21 anos, gente. Ele é suspeito de pedofilia. Armazenava no celular imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Vai ter um papo com o Felipe Chicarino agora, que tem informações ao vivo aqui. Tá com o delegado, né, Felipe? Fala pra gente mais um caso chocante de pedofilia, né? Conta pra gente os detalhes. Tudo bem, Luciano? Bom dia pra você, bom dia, Bruninha, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. É isso mesmo, um jovem de 21 anos que foi preso. E dentro do telefone dele, muita, mas muita imagem de criança, muita imagem de pessoas com menos de 18 anos. Ou seja, essas imagens eram exploradas por ele. E ao meu lado, o doutor Breno, que vai falar um pouco mais sobre essa investigação. Investigação essa, né, doutor Breno, que começou ali no final de 2019. Foram três vítimas que procuraram a delegacia. E a partir daí, como que foi o trabalho da Polícia Civil? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruna. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos em casa. Justamente, as vítimas procuraram a Polícia Civil no final do ano de 2019. Três vítimas distintas. Uma do município de Vila Velha, outra da Serra e outra de Cariacica. Relatando, falando pra gente a mesma coisa. Que um perfil falso estava em contato com elas. A princípio, mantiveram um relacionamento como se fosse verdadeiro. E essas vítimas teriam enviado fotos íntimas. A partir do momento que essas vítimas não queriam mais manter o relacionamento com esse perfil, essa pessoa começou a mensar as vítimas, falando, olha, se você não mandar mais fotos pra gente, eu vou divulgar as que você tinha me enviado anteriormente. E uma vítima também relatou que essa pessoa tentou um contato físico, marcar com ela fisicamente. Felizmente, não teve esse sucesso. E aí eles procuraram a Polícia, nós iniciamos a investigação, identificamos o autor do crime, solicitamos o mandado de busca e apreensão à Justiça, ao Poder Judiciário, foi deferido. E na última sexta-feira, no dia 29, nós cumprimos essa busca. E logramos êxito. Encontrar o rapaz e no celular dele, várias imagens e fotos de crianças sendo abusadas e adolescentes sendo abusados. E só eu queria trazer um parênteses aqui, Bruna e Luciano, que o doutor Breno estava falando pra mim assim, Chicarino, são imagens muito pesadas, que eu não sei como eu reagiria se eu fosse pai. É pro pessoal de casa ter a ideia de quão pesadas são essas imagens, né, doutor Breno? Por óbvio, nós não podemos divulgar essas imagens, estamos acostumados a lidar com elas, mas são imagens que chocam, porque pra uma mente normal, você não entende como a pessoa armazena aquilo no seu dispositivo. Mas a polícia trabalhou tecnicamente, localizamos mais de 1.500 arquivos de vídeo e por volta de 45 mil arquivos de fotos. Não são todos que são de crianças e adolescentes, mas pela quantidade de material você vê aí como esse rapaz agia, fisicamente, através da internet, de perfis falsos, e também obtendo essas imagens de forma indevida. A partir do momento que localizamos esse material no seu dispositivo, no seu telefone, demos voz de prisão em flagrante, pelo crime de falsa identidade, pelo uso do perfil falso, e também por armazenar fotos e imagens íntimas de crianças e adolescentes. Ele foi conduzido à delegacia, foi preso em flagrante, e no final de semana tomamos a notícia de que ele teve a prisão preventiva decretada, ou seja, ele continuou preso. Agora, Luciano e Bruna, vocês têm alguma pergunta aqui? Eu faço para o delegado, está tranquilo, estamos aqui. Temos sim, Felipe, temos perguntas sim, o caso é chocante. Além desse jovem de 21 anos, mais alguém foi preso? Era uma quadrilha que armazenava essas fotos? A Bruna está perguntando, vou transmitir aqui a pergunta dela, doutor Breno, é se, além desse jovem em si, existiam outras pessoas envolvidas nesses casos, ou é mesmo apenas este jovem de 21 anos? Nesse caso específico, Bruna, a princípio foi apenas essa pessoa envolvida, verificamos que não tinham outras pessoas envolvidas, e é bom também aqui, lembrando, dar o recado para as famílias em casa. A dica é sempre muito importante, pais e mães, verifiquem sempre o que os seus filhos estão fazendo na rede mundial de computadores. Nesse caso específico que tratamos aqui, os pais não sabiam de nada. Então, oriente o seu filho, porque da mesma forma que a gente encontra muita coisa boa na internet, também encontramos muitas coisas ruins. Então, limite o horário de acesso, verifique o que o seu filho está fazendo na rede mundial de computadores, se interesse pelo que o seu filho fala, a gente sempre fala isso aqui, Felipe, é muito importante, porque senão, a atenção que você não dá para o seu filho, outra pessoa vai dar. Então, a outra pessoa pode dar uma atenção voltada para o lado do mal. Cuidado com isso, evite ser criminoso e evite também ser vítima. Para as vítimas, sempre procurar a polícia, sempre registrar o seu boletim de ocorrência e evite ser egoísta. A gente fala, às vezes as pessoas não registram o boletim de ocorrência, mas você registrando o seu boletim, você pode evitar que outras pessoas também sejam vítimas de crime cibernético. Então, a orientação principal é essa. E outra coisa que é importante falar, essa pessoa usava perfis falsos, números internacionais. Ele falava que era do Canadá, inclusive. Para a polícia, isso é indiferente. Nós vamos conseguir identificar essas pessoas e punir os responsáveis. Então, muitos se escondem atrás de um perfil falso, às vezes estão cometendo um crime do lado dos seus pais, na mesa de jantar, no seu quarto, no conforto da sua sala, de casa, tendo essa falsa sensação de impunidade. Não, a polícia vai identificá-lo e vai fazer com que você pague na justiça. Doutor Breno, você foi falando desse rapaz, ele usava perfis falsos, né? Dizia até que era do Canadá. Quando ele é preso e vai ser ouvido pela polícia, primeiro ele fala em inglês ou ele fala em português mesmo? E o que ele fala sobre isso? Ele assume essa responsabilidade e diz mesmo que estava ameaçando essas crianças e adolescentes? O que ele disse ao ser preso? A partir do momento que nós prendemos, a gente pode falar que a máscara caiu. Não tem nada de Canadá, um brasileiro. Nos surpreendeu porque ele se mostrava até, de certa forma, tranquilo. Não sabemos se a ficha não tinha caído ou se ele achava que não ia ficar preso, mas ficou. Ele confessou, realmente tinha ameaçado essas adolescentes na época, mas que não tinha feito compartilhamento. A gente vai agora investigar, vai verificar se não houve esse compartilhamento de fato, mas, independente disso, o crime já foi cometido e ele vai ser indiciado nesses inquéritos preliminares que estão sendo investigados e já está preso no flagrante de sexta-feira. E o que o doutor Breno fala, e é muito verdade, Bruna e Luciano, que na época nossa, quando a mãe colocava a gente de castigo, trancava a gente no quarto, ela não pode sair. Ela sabia o que estava rolando dentro do quarto, que a gente não estava com contato com o mundo exterior, agora não. Agora, tanto essas vítimas quanto até o suspeito, os pais também ficam surpresos porque não se sabe o que faz dentro de casa, com o smartphone, com o computador. Tanto quem é vítima quanto quem é o suspeito, acaba a família sendo não corresponsável. Precisa ficar ligada, né, Breno? A família precisa ficar ligada e a gente fala que não deixe seu filho à parte da internet, porque hoje vivemos num mundo digitalizado, mas esse mundo digitalizado tem que ser utilizado de forma responsável e fiscalizado de forma responsável. Se você hoje não usar a internet, você fica um alienado digital. Essa é a realidade, ainda mais com a pandemia do coronavírus. Então, os pais em casa, fica esse recado. Cuidado, seu filho pode ser tanto vítima quanto autor. Se for os dois, é pior ainda. Então, fico alerta, fiscalize o seu filho, se ele mora com você. Muitos filhos falam que estão invadindo a privacidade, mas isso não existe. Você é melhor fiscalizar do que o seu filho ser vítima ou autor de um crime cibernético. Muito obrigado, doutor Breno. Boa semana para o senhor aí, tudo de bom. É isso aí, então. Jorge, não. Luciano e Bruno, eu volto com vocês aí. Cuidado, gente, que o online pode interferir no offline, viu? Vamos prestar atenção. Eu volto com vocês. Claro, amigo, com certeza. Jorge é o costume, não tem jeito, né? Valeu, obrigado, delegado, também, Breno, pelas investigações, por todo o trabalho feito. E até a próxima. Valeu, obrigado, viu? Olha, gente, 1º de fevereiro, dia do recomeço. Na rede privada, já tem aluno estudando de forma presencial. Mas essa volta à escola não foi marcada pelos tradicionais beijos e abraços dos amigos, né? Aquele encontro tão caloroso que costumamente acontece. Em tempos de coronavírus, a ordem é distanciamento e zelo na educação. Após quase um ano longe da escola, Ana Luíza estava ansiosa. Eu estou morrendo de saudade dos meus professores e de aula presencial, porque é diferente. Mas antes de entrar, foi preciso seguir os protocolos para evitar a contaminação pela Covid-19. E foi um reencontro sem beijo e abraço. Isabela é aluna nova e já está na expectativa para fazer novas amizades e retornar ao ensino presencial. Olha, eu estou bem animada para voltar para a escola, porque foi um ano muito difícil passar a quarentena inteira dentro de casa. E ainda só receber apostilas da escola. Então foi bem difícil, eu estou bem animada para voltar para a escola presencial. A mãe delas, Ilméria, prefere que a filha acompanhe as aulas na escola. Eu acho que é importante, né? Depois de um ano, estar retornando, ainda com segurança, né? Eu acho que é a melhor opção. A escola fica na Praia do Canto, em Vitória. Na entrada, pia, sabonete, papel toalha e álcool em gel para a higienização das mãos. Pelos corredores, mais álcool. E um recado que resume o sentimento desse retorno. Os alunos tiveram uma recepção, mas antes já iam colocando aquele papo em dia. Depois, seguiram para a sala. Mesas distantes, identificadas. Ar-condicionado, desligado. Dando lugar à janela aberta. Para Antônio, a única dificuldade foi acordar cedo. Eu já estudei de manhã, mas tipo, eu fico com um pouco de sono, porque eu sou meio preguiçoso. Acordar cedo é difícil? É. Segundo a diretora pedagógica da escola, 84% dos alunos retornaram às aulas hoje. Então, a escola sempre defendeu o retorno presencial, porque a gente entende ser muito importante esse contato dos alunos no ambiente escolar, que é o ambiente próprio deles. Onde eles vão fazer todo um aprendizado condicionado pelos professores, eles vão estar vivendo os conflitos, as relações com seus colegas. Então, a gente entende o quão privilegiado é o espaço escolar. As escolas estaduais retornaram às aulas presenciais hoje, as municipais no início de março e muitas escolas particulares também retornaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. Mas algumas escolas particulares só começam na próxima semana. A Melissa é um exemplo. Na escola dela, as aulas vão começar no dia 8 de fevereiro. E por aqui, já está quase tudo pronto para esse retorno. A Lini já organizou o material escolar. A máscara é até personalizada. Ela indo para a escola, ela vai poder interagir com outras crianças, mesmo com todos os cuidados, em relação ao coronavírus. Foi por isso que a gente optou. Faz muito tempo que ela está em casa, ela está se sentindo sozinha. A interação social é muito importante para o desenvolvimento dela. A pequena Melissa tem 7 anos. Já aprovou o uniforme e arrumou a mochila. O que você espera no seu primeiro dia de aula? Como você acha que vai ser? Ah, eu acho que eu vou conhecer muitos amigos, além que eu já tenho muitos. E sabe qual o desejo da Melissa? Em nome de Jesus, a vacina vai chegar, todo mundo vai ser vacinado e todo mundo vai se aglomerar de novo. Falou tudo, né? Acho que o desejo dela é o de todos nós, né? Verdade. Doida para aglomerar, né, Melissa? Verdade. Ah, meu Deus. E acabar com esse negócio logo, né? Essa vacina funcionar aí para todo mundo e acabar com essa agonia, né? É verdade. Olha, o que ninguém imagina aconteceu. Reparem só nessas imagens, gente, o que vai acontecer. O padre celebrava a missa normalmente na noite deste domingo, na paróquia de Maruípe, em Vitória. De repente, ele escuta um barulho. O padre olha para baixo, olha para cima, pega uma cápsula no chão da igreja e guarda. Era um tiro. O padre continuou a missa. Ainda não se sabe de onde partiu esse disparo. Com cidência ou não, no mesmo momento, teve foguetório e tiros no bairro da Penha, região vizinha ali da paróquia de Maruípe. Impressionante essas imagens. E já já a gente vai trazer novas informações sobre esse caso. Pois é, até dentro da igreja, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem paz. Não tem paz em lugar nenhum. Inclusive, na praia, onde todo mundo curtiu o final de semana, pediu para a produção. Já colocou aqui, olha essas imagens impressionantes de uma lancha pegando fogo. Gente, isso aqui foi perto ali da curva da Jurema, ontem, aqui em Vitória. Muito fogo, muita fumaça preta. Olha só, o pessoal de jet ski, você viu agora, né? Tentando apagar ali o fogo, ou então conter as chamas de algum jeito com a água do mar mesmo. Foi uma coisa impressionante, Bruno. Eu estive lá ontem para fazer essas imagens aqui. Uma coisa impressionante. Um perigo danado, gente. A causa desse incêndio teria sido um problema no motor da embarcação. Essa lancha é a mesma que uma universitária de 25 anos morreu em julho do ano passado, após um acidente chocante. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Vitor Zuccolotti. Boa tarde para você, meu amigo. Ei, Bruna. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Luciana. Você, amigo, que está assistindo o TN1. Estava esse dia assim, ó, claro, quente pra caramba no domingo. Muita gente aproveitando a praia da guarderia, que fica ali na curva da Jurema, né? Quando se deparou com essa lancha pegando fogo. Muita fumaça, uma fumaça muito densa. Muita gente preocupada, claro, muita gente na praia registrando também essa situação, essa embarcação. Próxima a outras lanchas também, tudo muito perto. Jet skis rodando também naquela região ali, próximo até da costa, onde as pessoas costumam se banhar ali naquela região da praia, ali da guarderia, próxima à curva da Jurema. Muita gente também querendo saber, será que foi uma churrasqueira que acenderam ali? Olha, houve uma explosão. Mas, na realidade, o Corpo de Bombeiros informou que os quatro tripulantes que estavam ali na embarcação, que não se feriram, graças a Deus, eles falaram que o fogo começou por conta de um problema no motor. Você imagina, Bruna, você está ali, numa lancha, tentando aproveitar um pouco o sol, porque está muito quente, e acontece dessa lancha pegar fogo complicado, né? Ouvido nessa situação. E, meu amigo, essa lancha já tem um histórico triste, né? Foi a mesma que se envolveu em um acidente fatal em julho do ano passado. Que história é essa? Isso mesmo, minha amiga. Essa lancha é a mesma, a mesma, né, que acabou se envolvendo no acidente, que matou a universitária Bruna França Zoca, de 25 anos, em julho do ano passado. O proprietário dessa lancha estava conduzindo a lancha ali na Baía de Vitória, quando acabou batendo numa estrutura metálica, num pier de uma empresa. A Bruna acabou batendo a cabeça, não resistiu, morreu na hora. Sete pessoas estavam na lancha, três ficaram feridas gravemente ali na altura da Ilha do Príncipe. Complicada a situação, uma lancha aí que já tem um histórico de problemas, né? Agora a gente vai querer saber o que aconteceu, é claro. Mas vamos entender melhor o que houve lá na Praia da Guarderia, como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros, agora na matéria. A lancha começou a pegar fogo na altura da Praia da Guarderia, próximo à Curva da Junema. Perto da uma da tarde, quem estava na praia lotada registrou a fumaça densa que se formou, a apreensão de quem estava na areia e movimentação de outras lanchas e moto aquáticas no mar. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou para conter as chamas. A embarcação foi levada para perto da entrada da Ilha do Boi. No mar, bombeiros com jet skis tentavam apagar o fogo. Uma equipe da Capitania dos Portos acompanhava o trabalho. Quem também estava no barco da Marinha era esse homem aí, sem camisa. Ele era um dos tripulantes da lancha que pegou fogo. Nas imagens, ele ajuda a puxar a lancha que estava presa a um pia até a areia. Quando a embarcação é levada para o raso, outra equipe do Corpo de Bombeiros inicia os trabalhos para conter as chamas, dessa vez com uma espuma. O motivo do fogo teria sido um problema no motor. Foi falado ali por um dos tripulantes da embarcação que ao dar partido no motor, teve uma pequena explosão. E dessa pequena explosão foi onde começou a ver flagrar o incêndio e eles não conseguiram conter. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro pessoas estavam na lancha na hora que ela começou a pegar fogo. Mas esses tripulantes conseguiram sair da embarcação sem nenhum ferimento. O proprietário da lancha pediu sim o laudo para entender o que de fato aconteceu, por que ela pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse laudo deve ficar pronto em 40 dias. O Marcelo tinha quatro tripulantes no momento ali. Em imediato, eles já saltaram na água, já subiram em embarcações que estavam próximas ali. E tinham outras pessoas também que estavam nas embarcações que estavam atracadas ali e também deram o auxílio. Mas não houve nenhuma vítima, não. Depois de controlado o fogo, a lancha ficou ancorada perto da praia, onde foi possível ter uma noção do tamanho da destruição. A lancha é a mesma em que a universitária Bruna França Zoca, de 25 anos, morreu em um acidente em julho do ano passado. Na ocasião, a lancha era pilotada por José Silvino Pinafo, noivo de Bruna, no canal do Porto de Vitória, perto da Ilha do Príncipe, quando se chocou contra o pier de uma empresa. O impacto com a estrutura fez a universitária bater com a cabeça. Ela morreu na hora. Entre os sete ocupantes, três chegaram a ficar gravemente feridos. Pois é, gente, situação bem complicada aí. Essa lancha, a gente tem mais informações, ela vinha de Guarapari, tinha saído da Praia da Bacutia, uma praia conhecida ali na região de Guarapari, veio até a Praia da Guarderia e, segundo informações, como vocês viram aí, o Corpo de Bombeiros confirmou, quatro tripulantes estavam ali, três homens e uma mulher. Quando eles ligaram o motor mais uma vez, segundo informações, tinha um marinheiro junto com eles para poder conduzir a lancha, o motor deu um barulho e, na sequência, começou a pegar fogo. Nisso, eles tentaram conter as chamas, mas não conseguiram. Essas pessoas foram pulando na água, mas, como estavam perto ali de outras embarcações, conseguiram ser resgatadas ali mesmo e não se feriram gravemente. A lancha ficou, como você viu aí nas imagens, totalmente destruída. O empresário, o José Silvino Pifano, que se envolveu no acidente em julho do ano passado, era proprietário da lancha, informou que ela não tinha seguro e não tem uma noção aí do prejuízo que ficou. O que a gente sabe é que ele já pediu já a perícia do Corpo de Bombeiros para saber, de fato, o que ocasionou esse acidente, né, ou esse fogo e esse laudo deve sair aí em 40 dias. Bruna, Luciano, parece também que a Capitania dos Portos aí também vai investigar, porque tudo que acontece no mar, né, a Capitania dos Portos, a Marinha, é que cuida. São essas as informações. Bruna, Luciano, domingo foi bem complicado, quem estava na guarderia teve que se deparar aí com essa imagem, você imagina o susto de quem está na praia, vem vento, vem mar, marizinha, ainda por cima, fumaça, tudo junto, assustou bastante, mas graças a Deus, ninguém se feriu no histórico de uma lancha, de um veículo que já teve problema, já tirou uma vida antes, em julho do ano passado. É isso, meu amigo Luciano, minha amiga Bruna, eu volto com vocês aí no estúdio e depois podem me chamar que eu tenho outras notícias de outros assuntos também. Pode deixar que a gente não vai te dar folga hoje não, aguarda aí que daqui a pouquinho o Vitor volta, né, então só pra reforçar o que meu amigo falou aqui, é o laudo do Corpo de Bombeiros fica pronto em cerca de 40 dias, e eu toquei com a nota da Marinha, da Capitania dos Portos, e a Marinha informou que uma equipe da Capitania permanece na área pra poder apurar esses fatos, e pede ajuda também da população, né, se você tiver alguma informação, se você estava lá, se você viu, se você conhece alguém, ligue pro telefone 185, 185 é o telefone da Capitania dos Portos. Tá certo, vamos seguir aqui com o TN1, gente, agora mostrando o flagrante de um acidente impressionante numa das avenidas mais movimentadas da capital. Pois é, o motociclista seguia em alta velocidade, não conseguiu frear com o impacto, ele chegou a ficar agarrado na traseira do veículo, vamos ver. A imagem é impressionante, o motociclista fica com parte do corpo dentro do veículo, da cintura pra baixo, pro lado de fora, com as pernas penduradas. O acidente aconteceu numa curva na avenida Beira Mar, em Vitória. A câmera de vídeo monitoramento mostra o momento em que os carros começam a parar por conta do semáforo. O veículo modelo Fiat Doblô, já com velocidade reduzida, para. E o motociclista vem cheio e bate. A motocicleta fica caída no chão, o condutor pendurado no carro, enquanto as pessoas saem do veículo assustadas. Esse aqui é o ponto exato onde o acidente aconteceu. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o motociclista, que acabou ficando com parte do corpo dentro do veículo, apresentava sinais de embriaguez. Ficou bem claro que essa imprudência, o excesso de velocidade, nós temos uma via aqui que a velocidade é 60 km por hora, regulamentada, é uma via arterial, e aí o condutor apresentava, quanto o da motocicleta, apresentava uma velocidade bem superior. Além disso, ele não estava atento ao trânsito. Os veículos foram freando devido ao semáforo, e ele praticamente não freou. A freada foi o Doblô que segurou ele. Depois do acidente, o condutor foi levado para o hospital São Lucas. Ele aparentava estar um pouco tonto, isso aí pode ser devido à colisão, já que ele praticamente voou para dentro da Doblô. E não apresentava nenhum corte, sangramento. Se teve alguma coisa interna, a gente não conseguiu constatar. Isso aí, ele foi resgatado de uma forma rápida e foi encaminhado para São Lucas. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, esse ponto aqui, da Avenida Beira Mar, é um dos locais onde o condutor precisa de atenção. Isso aqui é a Marechal Mascarante de Moraes, assim como a Dante Micheline, Joronio Monteiro. São algumas vezes que o condutor, às vezes tem algum espaço para seguir, e aí ele acaba abusando, passando da velocidade reglamentada. Isso aí é uma das principais causas de acidentes hoje aqui no município de Vitória. O final de semana, inclusive, foi de colisões na capital, pelo menos seis acidentes por aqui. Praticamente por falha humana, por questão de imprudência, por excesso de velocidade, a pessoa não está atenta, e aí é uma das principais causas de acidentes hoje aqui no município. Bom, infelizmente a gente não teve acesso ao estado de saúde do motociclista que, segundo a Guarda Municipal, apresentava sinais de embriaguez. Uma noite de terror para moradores de Central Carapina, na Serra. Um tiroteio terminou na morte de um adolescente que tinha acabado de sair da igreja. Outras três pessoas foram baleadas vítimas de balas perdidas. Os atiradores seriam de gangues rivais de traficantes. Eles chegaram ao local fortemente armados e começaram a atirar para todo lado. O Alassi Souza de Jesus, 16 anos, foi a vítima fatal de um ataque que aconteceu na noite de ontem em Central Carapina. Tudo aconteceu nessa esquina da rua Niterói com a Avenida Brasil. Foi aqui que vários tiros foram disparados. Dezoito cápsulas foram encontradas pelos moradores, mas quem estava perto conta que foram muito mais tiros disparados. Eles estavam fortemente armados, dando muito tiro, tinha muita população, moradores na rua, eles não quisem saber, entendeu? E acabou matando um jovem inocente, pai de família. O desespero de que estava longe e ouviu os disparos só não foi pior do que de quem estava na rua. Nesse ataque, o Alassi foi a vítima fatal, mas outras três pessoas foram feridas. Os homens que estavam neste carro branco começaram a atirar em direção ao Alassi, que estava nesta rua. Foram muitos disparos que atingiram a vítima, mais de 12. Agora, o pior é que nessa direção, lá perto daquele Porsche Amarelo, tinha uma pessoa passando, uma mulher, e ela foi atingida na perna. Depois de dar diversos disparos nessa região, os homens começaram a atirar para tudo quanto é campo. Não importava para onde. E aqui nessa esquina, tinham outras pessoas passando. Inclusive, uma das vítimas, uma mulher com marido e o filho, que estava num carrinho de bebê. Vocês acreditam que tanto o pai quanto a mãe saíram correndo? O carrinho de bebê, segundo algumas testemunhas, ficou aqui, à mercê dos disparos. E essa mulher que saiu correndo, acabou sendo atingida por dois tiros nas costas e foi levada com urgência para o hospital. Ficou aquela coisa muito louca, um tentando socorrer o outro, entendeu? E como eles pararam o carro ali na esquina, que dava para nós ver tudo, nós não podíamos descer para socorrer também, porque se qualquer um fosse socorrer, eles iam atirar para cima de nós também. As duas mulheres feridas por bala perdida são manicúrias. As de 28 anos, estava sentada perto do poste e foi atingida pelos tiros que seriam para Wallace. A outra, de 21 anos, seguia para casa com o marido. Ambas não têm qualquer envolvimento com o tráfico, segundo os moradores. Uma terceira vítima, um homem de 25 anos, também foi atingida. Ele não é conhecido dos moradores. A mulher de Wallace comentou que eles haviam acabado de sair da igreja, onde ele recebeu uma revelação. Ele teve uma revelação, falaram para ele que Deus estava dando livramento a ele, não era só um livramento, eram vários. Que era para ele vigiar, que não era para ficar na esquina, que Deus estava dando livramento a ele de morte na esquina. E ele saiu, eu falei, amor, não vai para a rua. Ele falou que ia comprar o negócio e foi. Aí, quando ele foi, aí só escutei o tiro. Mas ele era trabalhador, inocente, não devia nada a ninguém. Em Central Carapina, os moradores reclamam da violência. O ataque, segundo eles, seria um dos traficantes da chamada favelinha, que estaria sob a influência dos traficantes do bairro da Penha. Aqui, em Central Carapina, quem estiver na rua pode vir a ser vítima. Não quer saber se tem criança, se tem pessoas que não tem nada a ver, eles não querem saber, eles querem saber de matar. A pessoa que estiver na reta, matar. Os moradores que ficam no fogo cruzado aí, literalmente, né, é um absurdo. Ainda não se sabe o estado de saúde dos baleados e até agora nenhum suspeito do ataque foi detido. A polícia identificou e prendeu duas pessoas suspeitas de invadir uma casa na Praia do Morro, em Guarapari. A dona do imóvel, uma idosa, foi esfaqueada. A polícia descobriu onde estavam os objetos roubados, como essa televisão aí, por exemplo, né? Um adolescente de 17 anos e uma jovem de 18 foram identificados como autores da tentativa de latrocínio, mas estão foragidos. Os dois invadiram a casa da idosa na sexta-feira à tarde, amarraram e esfaquearam a vítima várias vezes. A mulher foi levada em estado grave para um hospital de Vitória. Na fuga, o casal ainda tentou levar o carro da vítima, mas acabou batendo na garagem e fugiu a pé. O delegado responsável pelo caso falou a respeito desse crime. Vamos ver. Foi constatado que um casal jovem ingressou na residência da vítima, provavelmente com a anuência da vítima, e lá dentro anunciou o assalto, atacando a vítima em dois dos andares da residência dela, amarrando-a com um fio e, ao final, esfaqueando-a. Eles tentaram roubar quatro televisores e diversos outros objetos. Eles levaram esses bens até o veículo da vítima e, na tentativa de fuga, colidiram esse veículo ainda na garagem. Frustrados, então, eles deixaram o local a pé, levando consigo apenas um televisor que já foi recuperado. Na casa dos acusados, além desse televisor, foi encontrado o controle de acesso ao portão eletrônico da casa da vítima. Embora não tenhamos conseguido a localização desses infratores, será apresentado ao plantão judiciário um pedido voltado à decretação da prisão e apreensão dos envolvidos nesse crime. A gente segue no noticiário policial. Você viu agora há pouco as imagens de uma missa que foi marcada por um disparo de tiro. Isso mesmo, gente. O padre encontrou a cápsula no chão da igreja. Pois é, polícia é com ela. Vamos chamar a Suzy Faria aqui, minha amiga, que tem todos os detalhes, né, Suzy? Fala pra gente. É isso aí, Luciano. Boa tarde pra você, Bruno, e pros amigos aí do TN. Você viu que situação mais complicada que esse padre passou, o padre Robson de Cunha Castro, ele tinha acabado de voltar das férias. Ele estava fazendo a homilia aqui na paróquia de São José, que fica em Maruípe. Ele estava terminando a homilia quando vocês veem que é ouvido um barulho, um barulho bem forte. Ele olha pro chão e do lado do pé dele, ele encontra um pedaço de munição, um chumbo de um disparo que foi efetuado. De acordo com o que eu apurei aqui, esse teto aqui da igreja, ele é de zinco e o revestimento dentro é de gesso. Então, esse projetil não teve obstáculo nenhum pra descer e parar aos pés do padre. Gente, quando nós estamos conversando, é muito natural que a gente se mexa. Padre, pastor, tem o púlpito pra andar, pra dar atenção a todos os membros, todos os fiéis que estão dentro da igreja e se ele tivesse se movimentado um pouquinho só pra direita, a gente nem sabe o que poderia ter acontecido. Vocês viram ali que ele calmamente pega o chumbinho da munição e ele vai calmamente pro púlpito e nesse momento ele chama uma pessoa, entrega esse chumbinho pra essa pessoa e fica ali mesmo, o louvor tá acontecendo, o padre se mantém calmo durante tudo isso. Agora, o mais impressionante é o seguinte, no mesmo momento que isso tudo acontecia aqui, aos 37 minutos da missa, um monte de disparos, de fogos de artifício aconteciam nos morros vizinhos aqui do bairro da Penha e também aqui do Jaburu, Bom Fim. Há que se pensar nessa coincidência, porque foi na mesma hora que os fogos de artifícios eram vistos pelas pessoas nesses morros aqui, o disparo acabou entrando ali, ó, pelo teto da igreja. Uma situação bem, bem, bem complicada. O padre acabou entregando essa munição, como vocês veem no vídeo, pra uma pessoa, pro coordenador da comunidade aqui, que registrou um boletim de ocorrência. E como nós falamos, aconteceu ontem, por volta das sete e meia da noite, quando o padre Robson da Cunha Castro estava fazendo a humilha aqui na missa. Ele foi surpreendido com um barulho muito forte, que dá pra ouvir no vídeo. Ele foi surpreendido por esse barulho e ao olhar pra baixo, eu acho que ele deve ter ficado extremamente surpreso. Mas se vocês repararem nesse vídeo, que inclusive a missa, ela foi toda televisada, ela tá arquivada lá no YouTube, pode entrar e ver que vocês vão perceber a frieza dele. Ele se abaixa, continua falando da humilha, o louvor começa, ele se dirige ao púlpito, guarda aquele projetil e depois chama o coordenador da comunidade e entrega. Você já imaginou que situação, Bruna e Luciano, que nós estamos vivendo? Os disparos que são efetuados um pouco longe daqui, né? Mas que podem causar estragos mesmo à distância. Olha o susto que essas pessoas passaram. Ainda bem que os fiéis que estavam aqui dentro, a seguindo o exemplo do padre que se manteve muito calmo, muito tranquilo, não causou alvoroço nenhum na igreja. Agora, imagina se tivesse causado. Olha o estrago que isso ia fazer. E a gente ainda acha que os morros estão longe daqui e por estarem a essa distância razoável, pode não ter problema nenhum dos disparos que acontecem lá. Se isso já foi registrado a essa distância, imagina para as pessoas que moram ao redor desses morros. imagina o que esses moradores de bem, que moram lá em cima, não passam quando esse problema, fogos, tiros, acontecem à noite. É uma situação muito difícil, né? E sinistra pelo que aconteceu aqui. Vocês não acham? Bruno e Bruna e Luciano. Com toda certeza, Suzy, você mostrou agora há pouco, vou pedir para você mostrar por gentileza novamente, a distância que fica esse morro de onde o tiro pode ter partido. É bem longe, né? Mas mesmo assim a cápsula foi parar dentro da igreja. Exatamente, eu vou pedir o Bruno. Bruno, a Bruna está pedindo para você mostrar o morro lá de novo, para que possa ter uma noção dessa distância entre o Morro de Bonfim e Jaburuna, se eu não me engano, deve ficar ali, do Jabur, melhor dizendo, deve ficar ali e mostra agora, Bruno, tenta vir com a imagem para cá, para ver essa distância, que para nós no visual pode até ser curta, mas a distância pelo ar aí não é. Entrou lá, Bruna, olha, lá por cima, teto de zinco, furou o teto de zinco, atravessou o gesso e foi parar nos pés do padre, que estava falando exatamente naquela hora de redenção, de se render aos pecados, de não pecar mais, dos livramentos que você se render aos pecados lhe traz. Então, ele, o padre Robson, teve esse livramento ontem. Bruna, Luciano. Suzy, só para confirmar, o coordenador da paróquia, da igreja, diz que iria fazer um boletim de ocorrência, a polícia já está investigando esse caso, você tem essa informação? Olha, o que nós conseguimos descobrir agora é que foi feito um boletim de ocorrência e é bem provável que ele tenha sido feito de modo eletrônico, online. Sabe por quê? Aqui está a igreja e ali do lado tem um DPM, tem a Polícia Militar, que fica bem aqui na pracinha de Maruípe. Eu cheguei lá a conversar com os policiais que entraram hoje pela manhã, que não sabiam do que tinha acontecido, evidentemente. Eles até procuraram saber se tinha alguma ocorrência feita lá. se os membros aqui dessa comunidade teriam ido ali para pedir ajuda aos policiais militares, mas não tinha nada. Conversei aqui na secretaria da igreja e uma funcionária me informou que é bem provável que esse boletim tenha sido feito online. Então, a gente ainda vai ter que apurar um pouquinho melhor para saber disso. A diocese, nós buscamos essa informação junto à diocese e ela confirmou tudo isso, mostrou até fotos do teto onde o tiro passou e também o chumbinho, o projetil que foi encontrado pelo padre aqui dentro da igreja. Bruna? Está certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações e destacar também a calma desse padre diante dessa situação. ali para manter toda a situação em ordem, foi muito calmo. E guardar também a cápsula, né? Ele teve a calma, a frieza de também tentar manter os fiéis sob controle emocional, né? Mas uma coisa que eu queria destacar também, que a Suzy mostrou no vivo, foi aquela rua. A rua lá é também uma rua residencial, bastante movimentada com certeza. Quer dizer, poderia ter atingido uma casa, né? Uma senhora, dona de casa, uma pessoa idosa, uma criança, né? Então, assim, é uma barbaridade diária que a gente vê, olha por onde a bala passou, né? E se atinge alguém, né? E a calma do líder religioso também, né? De ter pego lá o projetil, guardado e tentar manter o controle dos fiéis ali, o controle emocional. Muito importante isso. Tá certo, gente. Hora de falar da pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Vamos atualizar os números. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 18 mortes pela Covid-19. Sobre o índice de casos confirmados, foram 1.099 de ontem para hoje. A tela já está aparecendo aqui atrás de mim. Vamos acompanhar juntos. São mais de 294 mil casos confirmados até o momento. 276 mil e 98 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Infelizmente, o Estado registra aí 5.858 óbitos pela Covid-19. E ainda nesse painel da Covid, a gente aproveita para atualizar a situação das vacinas. É o vacinômetro. O Estado já recebeu mais de 153 mil doses. 93.962 já foram distribuídas. E 50.945 pessoas, graças a Deus, já foram vacinadas. E esse número aumente cada vez mais. A gente continua nesse assunto. Funcionário da Rede Pública de Saúde Estadual, que se recusa a ser vacinado contra a Covid-19, vai ser proibido de entrar em hospitais do Estado. Pois é, e tem mais. O servidor pode ter o ponto cortado e o dia descontado do salário. Ele falou que voltava e voltou mesmo. Vão chamar meu amigo Vitor. Vitor, e aí? Essa questão dessa vacina, né? A portaria da Secretaria de Saúde já foi publicada. Como é que está essa situação? Fala pra gente. Ei, Luciano, voltei sim. Mais uma vez, boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, essa portaria de número 16, traço R, foi publicada hoje no Diário Oficial pela Secretaria de Saúde. E é isso. O Espírito Santo vai proibir os profissionais da saúde não vacinados que acessem hospitais para trabalhar. Isso são esses trabalhadores que vão ter oportunidade de serem imunizados. Se eles não quiserem tomar a vacina, eles não vão poder voltar ao trabalho, circular nos hospitais. Afinal de contas, eles precisam estar imunizados para poder tratar as pessoas dessa doença. Imagina se vários médicos acabam pegando a Covid ao mesmo tempo e não tem médico para poder cuidar dos doentes. Tem que se levar em consideração essa decisão. A decisão vale para os trabalhadores que não forem vacinados, mesmo com a disposição das vacinas. Só quem vai poder permanecer nesses hospitais são os profissionais que estiverem imunizados. Complicado, né, Luciano, Bruno? Imagina, a pessoa lá ter a oportunidade, está no grupo prioritário, mas não quer tomar a vacina. Bruna, você imagina, pode acontecer alguma coisa com eles? Pode sim, tá? Segundo esse texto também do Diário Oficial, essa pessoa, esse servidor, ele pode ter, no caso, ele pode ter até o contrato dele, né, suspenso, ele pode ser exonerado. E também, já que ele não vai para o hospital trabalhar, já que ele não pode ir porque ele não foi vacinado, porque ele não quis tomar vacina, entende-se que ele faltou o serviço e, por isso, ele vai ter também o dia de serviço descontado. Vai ganhar menos aí por conta dessa situação. A medida, gente, ela vale a partir do décimo dia útil após a data em que tiver sido disponibilizada a vacina para esse profissional, né? A data, a partir do décimo dia útil, se esse profissional não tomar a vacina que foi disponibilizada para ele, aí ele não vai poder mais circular no hospital onde ele trabalha. Situação bem complicada, enquanto, de um lado, tem profissionais que estão zelando pela vida, que não querem tomar a vacina da Covid-19. Por outro lado, a Secretaria de Transparência do Estado continua investigando cerca de 34 pessoas, servidores da administração pública do Estado e também servidores que fazem parte da gestão da saúde em cidades que já começaram a imunização, que furaram a fila. Não eram do grupo prioritário, mas tomaram a vacina de combate à Covid-19, mesmo assim, isso ainda continua sendo investigado, afinal de contas, tem que respeitar. O grupo prioritário é prioritário por motivo, não é à toa, gente. Bom, e a gente vai falar também sobre a questão, gente, sobre o corpo, né, daquela paciente de Manaus que estava no Espírito Santo e morreu na última sexta-feira por conta da Covid-19. Esse corpo foi transferido hoje pela manhã, tá? Ele foi transferido para o Amazonas. O translado, ele aconteceu por volta das 7 e 10 da manhã, saiu aqui do aeroporto Eurico Salles de Aguiar e saiu sendo transportado em um avião da Casa Militar do Estado do Norte. Essa paciente, ela tinha 47 anos, estava internada no James Santos Neves, ficou internada por 7 dias, mas não resistiu, ela tinha múltiplas, múltiplas comorbidades, né, doenças, que acabou piorando o estado da pessoa que tem a Covid-19 e, infelizmente, ela não resistiu. E agora o corpo vai ser levado em translado, né, para Manaus para que possa ser enterrado, mas, infelizmente, uma despedida muito complexa para a família que também não pode ver lá, tem que ser logo o enterro, bem complicado. Bom, terminando o assunto da vacina, eu acabei não falando no início, né, mas vocês viram aí no jornal, no início, o VT da Manuela, a matéria da Manuela falando sobre a volta às aulas. Dessa vez não teve abraço, não teve muita festa, né, teve aquela situação do pessoal estar voltando, regressando às aulas, só que hoje também o Sindicato dos Professores, o Sindiupes, fez uma carreata porque os professores, muitos professores, não estão concordando em voltar a dar aulas. Eles querem uma contrapartida, eles querem alguma coisa que dê garantia de saúde, de vida a eles. Por isso, esses professores, eles querem ser vacinados, para aí sim, depois de serem imunizados, eles voltem para a sala de aula, né, no formato presencial, eles voltem a trabalhar na sala, tete a tete ali, junto com os alunos, mas primeiro eles querem a vacina. Por conta disso, fizeram essa manifestação logo cedo, saíram ali da Universidade Federal do Espírito Santo, em Carreata, para poder protestar. Querem entrar, como o grupo prioritário também, querem receber a vacina. É isso, Bruna, Luciano, essa é a situação aí com relação à vacina. A partir de agora, então, servidor da saúde que não tomar a vacina e está dentro do grupo, que deve tomar, tem a vacina disponível, não vai poder mais circular nos hospitais, não. Não vai poder trabalhar e isso vai significar que ele faltou serviço, vai ser descontado e se bobear, pode até perder o cargo. Complicado, né? Volto com vocês dois aí no estúdio. Muito complicado, Vitor. Obrigada aí pelas informações. A gente pode e deve continuar acompanhando essa situação dos servidores que se recusarem a tomar a vacina. Claro, o aviso já foi dado, né? Vai ter ponto cortado e tudo mais. A seguir, tiros no meio da rua em Cariacica. Bandidos enfrentaram a polícia depois de roubarem um carro. Final de semana com graves acidentes no estado. No norte, um agricultor morreu. E na serra, a vítima fatal foi um assessor parlamentar. Mais de 1.300 candidatos participaram do Enem Digital aqui no estado. Até este e muito mais no Retorno do TN, a gente já volta. Meio dia e 34, o TN1 de volta. Tiros e pânico no meio da rua em Cariacica. Os bandidos enfrentaram a polícia no bairro Mucuri. O confronto aconteceu depois que os suspeitos roubaram um carro num bairro vizinho. Vamos ver. Um morador de Mucuri, em Cariacica, conseguiu registrar o momento em que policiais enfrentam dois ladrões em um veículo roubado. Era o final de uma busca pelo carro roubado que havia acontecido pouco tempo antes, em Vila Capixaba. A vítima que teve o veículo levado é um prestador de serviços de telefonia. Eu percebi que um estava bem arrumado, outro não estava arrumado legal. Eu percebi que era um assolto. Aí, quando eu fui sair com o carro, o que estava de tênis bem arrumado veio correndo atrás de mim e jogou a arma na minha cara. Eu falei que ia dar um tiro na cara se não saísse do carro. Na tentativa de parar o carro dos bandidos, eles acabaram se chocando de frente. Vários tiros foram disparados. O do capua e do carro da polícia é antigo. Mas do retrovisor e do vidro, não. São recentes. Foi daquele momento. Quando os militares souberam que o carro estava vindo em direção ao Mocuri, vieram fazer o patrulhamento exatamente nesta rua aqui. Uma rua que eles já conhecem e que é usada sempre como rota de fuga. E não deu outra. O carro apareceu lá em cima e, ao invés deles darem ré e tentar fugir da polícia, de acordo com informações aqui dos militares, os bandidos que estavam dentro desse veículo aceleraram ainda mais. Tinham o interesse de entrar nesta rua aqui. Mas antes que chegassem até aqui, os militares que estavam naquela viatura o surpreenderam. Tanto que, de acordo com a informação, houve um choque aqui e o carro dos militares foi parar a essa distância que vocês viram. E foi nessa hora que os bandidos ameaçaram atirar contra a polícia que os policiais reagiram atirando. Aqueles tiros que vocês veem, aquelas marcas que vocês estão vendo ali no parabrisa da viatura policial, não foi tiro dos bandidos. Foram os policiais que, de dentro do carro, começaram a reagir. Os bandidos, então, conseguiram fugir. Saíram correndo daqui. Tanto que vocês podem observar, nós já mostramos aí, o helicóptero da polícia militar está sobrevoando o local atrás desses bandidos. Na verdade, um dos assaltantes foi detido na hora. Um outro conseguiu fugir. O helicóptero da PM e viaturas saturavam o local em busca do fugitivo. Enquanto isso, a vítima já pensava o que fazer, já que o ganha-pão dele havia sido destruído. Pois é, a socorrência ainda está em andamento, mas a polícia diz que uma pessoa foi detida com uma pistola falsa. O outro suspeito fugiu atirando contra os militares e ainda não foi localizado. Dentro do carro, foi encontrado um carregador de pistola calibre 380. E na serra, gente, um homem acabou baleado na nuca, depois de uma troca de tiros entre gangues rivais. A suspeita é que ele estivesse participando desse confronto. Além dele, outro suspeito foi detido pela polícia. Esse vídeo mostra o estado em que ficou o veículo após o confronto entre os criminosos. Um disparo já aqui na porta. O vidro tomou também. Disparo aí na porta de trás. O carro foi levado para a delegacia regional da serra com vidros quebrados, arranhões, marcas de acidentes e tiros. Segundo a ocorrência da polícia militar, havia um confronto armado entre criminosos do bairro Diamantina, na serra. Os dois ocupantes do veículo abandonaram o carro nesse estado e fugiram a pé. Os militares passavam pela BR-101 quando perceberam que havia uma situação tensa ocorrendo na região. Era por volta das 10 horas da noite do último sábado quando uma equipe da Força Tática da Polícia Militar ouviu disparos de armas de fogo. Logo na sequência, avistaram dois suspeitos correndo para dentro desse posto que fica às margens da BR-101 aqui em Carapina, na serra. Os dois suspeitos foram detidos. Um dos detidos se chama Jeremias Pereira Coimbra, de 29 anos. O outro suspeito, de 31, que não foi identificado, estava com um ferimento na nuca, provocado por um tiro. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Além do veículo, a polícia apreendeu uma pistola 380 e munições. Bom, suspeitos de 29 e 31 anos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito, de 29 anos, foi encaminhado para o centro de triagem de Viana e o outro também vai para o presídio assim que receber a alta médica. Rodou a vinheta, chegou a hora de participação dos amigos do TN e mais de uma vez a gente mostra aqui que filhotes de tartaruga que acabaram de nascer já estão correndo risco de vida. Dessa vez, o flagrante foi feito na orla de Coqueral de Itaparica, em Vila Velha. Olha só, gente. Os animais andam pelo calçadão perdidos. Uma pena. Eles não conseguem seguir da areia para o mar porque são atraídos pela forte iluminação dos refletores. Quem passava pelo local ainda tentava salvar alguns filhotes levando para a areia. Um amigo do TN, o Bruno Sampaio, narra para a gente o que ele flagrou. Vamos ouvir. Eu estou hoje aqui no domingo pedalando no calçadão e acabei encontrando algumas tartarugas vindo para o lado do asfalto. Aí agora eu encontrei aqui, atropelada no asfalto, uma, duas, três, quatro tartarugas. Mais aqui, ó, várias tartarugas vindo para o lado do asfalto. Aqui, ó, outra viva aqui, ó. Olha, está aqui, ó. Vou devolver ela novamente ali, ó, na praia. Já coloquei quatro para lá. Aqui, ó, outra vinda aqui, ó. Gente, muita tartaruguinha saindo. Já liguei para o 0800 que está ali dos ninhos, avisando. E elas estão vindo para o asfalto, ó. Pois é, gente. Você viu aí, né? Que a secre... Ô, desculpa, Bruna. Não, imagina, eu ia lamentar também, com a cada situação, né? Triste ver os animais assim. A gente fica tão revoltado que a gente se atropela, né? Olha lá as imagens dos bichinhos, né? Eles são atraídos pela luminosidade da cidade mesmo, né? E acabam sofrendo com isso. A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha disse que uma equipe esteve no local e libertou o restante dos filhotes de tartarugas que não tinham saído do ninho. 97 estavam vivos e, infelizmente, 10 estavam mortos. Os outros ninhos estão sendo monitorados. Pois é, gente. Em caso de resgate dos marinhos, a população pode acionar o órgão responsável através do telefone que já está aparecendo aí na tela. É o 0800 039 50 05. Vou repetir. 0800 039 50 05. Em relação à iluminação da orla que a gente viu que estaria prejudicando as tartarugas, a gente não teve respostas. E olha, o fim de semana foi marcado por vários acidentes. Pois é. Em Manguinhos, na Serra, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. O acidente foi na S010, perto do acesso à praia. De acordo com a polícia, um dos motoristas tentou fazer uma conversão e bateu no outro veículo que capotou. A parte dianteira ficou completamente destruída. O condutor do veículo morreu na hora. O que causou a batida foi socorrido e levado para um hospital. Ele passou por teste do bafômetro, que deu negativo. Na Rodovia do Sol, em Vila Velha, o acidente envolveu um carro e uma moto. Um motorista, que estava no sentido Guarapari, tentou fazer um retorno para Vila Velha, quando a motocicleta bateu na lateral. Duas mulheres estavam no veículo e ficaram feridas. Elas foram levadas para um hospital da região. O condutor do carro também passou pelo bafômetro e não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Também em Vila Velha, confusão e bate-boca durante uma batida entre dois carros. A mulher grávida e o marido afirmam ter sido atingidos pelo motorista no carro vermelho. Nossa, você bateu em mim? Ah, você está bêbado? Tem uma criança dentro do carro, cara. Os dois condutores param e iniciam um bate-boca. Com medo de uma briga, a mulher pede que o marido volte para o carro. Mãe, vamos embora, pelo amor de Deus! Eu não consigo chamar a polícia! Eu estou tremendo, eu estou grávida, socorro! O casal alega ter sido vítima de agressão. Nas fotos, os ferimentos causados após a confusão. E você vai ver já já, mais de 1.300 candidatos participam do Enem Digital aqui no Estado. Tem isso e muito mais do retorno do TN, do Saida e Não, que a gente já volta. Um grave acidente na BR-101 Norte deixou uma pessoa morta e várias feridas. A batida foi entre dois carros de passeio em Sooretama. O motorista desse carro preto morreu no local do acidente e foi identificado como Renê do Nascimento, de 43 anos. Ele era agricultor e morava em Jaguaré, mas tinha passado o dia se divertindo em uma lagoa. A esposa e os dois filhos dele também estavam no veículo no momento da batida e foram socorridos para hospitais da região. Os ocupantes do carro branco também se feriram. Eles ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo corpo de bombeiros. Por causa dessa batida, a pista ficou completamente interditada por mais de duas horas e foi liberada no início da noite. A polícia está investigando esse caso. Mais de 1.300 candidatos participaram do Enem Digital aqui no estado. Essa foi a primeira vez que o exame foi aplicado nesse formato. Os participantes responderam a questões de linguagens e ciências humanas. Tudo no computador. No papel mesmo, só a famosa redação. Tem a galera que se preocupa com o horário e chega cedinho. Está tranquilo, acho que vai dar tudo certo. Tem a galera que vai fazer a prova pela primeira vez. Espero que o entrenado seja boa para conseguir entrar na faculdade que eu quero. Tem também o Pablo, que aos 18 anos está de boa. Não sabe o que quer ainda. Só sabe que quer ser feliz na profissão que escolher. É só um teste. Se eu conseguir, eu vou pensar em algo para poder eu seguir carreira. Tem gente que já sabe o que fazer. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas eu ainda estou pensando e vendo o que eu posso e o que eu quero. O Enem deste domingo entrou para a história. A história foi diferente. Foi digital. 1.350 pessoas no Espírito Santo optaram pelo inovador. A redação foi a única que não fugiu a tradição do papel. Mas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, tiveram auxílio da tecnologia. Elas foram aplicadas num computador. Lorenzo acha a inovação o maior barato e não pensou duas vezes ao testar os conhecimentos nessa nova modalidade. Eu já sou engenheiro de produção, então eu venho só para testar meu conhecimento mesmo e ver como é que está o nível das provas. Eu queria ver como é que ia ser feito, né? Como é que ia ser aplicada essa prova. Se ia ter alguma diferença no nível da prova ou não. Ah, outra coisa que não fugiu a regra foi que os portões fecharam a uma da tarde. E mesmo com o número de candidatos reduzido, sempre tem aquele que chega cedo, né? Só que para o ano que vem. Horas depois do início do exame, o momento de saber dos primeiros a deixarem os locais de prova, o que eles acharam desse novo formato, o Enem digital. Muito melhor. Você consegue ler mais fácil, tranquilo, se você precisa voltar nas questões. Você consegue marcar, você consegue lembrar mais fácil onde estava. Então eu achei muito mais fácil. Olha, melhor no papel. Melhor no papel? É melhor no papel. No computador ele cansa um pouco a vista, né? Estava um pouco difícil. Um pouco difícil. Estava um pouco difícil, mas consegui, é, né? Tentei pelo menos, né? Você viu aí duas pessoas que optaram pelo Enem digital e este ano mais de 1.300 pessoas escolheram fazer o Enem pelo computador aqui no Espírito Santo. Só que uma dessas candidatas enfrentou o problema. O computador dela reiniciou. E aí, ó, foram 20 minutos para poder consertar. Precisa se organizar melhor nessas questões, porque mesmo tendo o computador vazio, você não pode trocar de máquina. Então teria que ver uma dinâmica melhor nessas questões. Eu acredito que em outros lugares teve bastante dificuldade nesse ponto, mas fora isso é tranquilo. Agora, ficar no aguardo para a próxima fase. Pois é, e essa segunda etapa do Enem digital será aplicada no próximo domingo. Nessa fase, o número de abstenções também foi alto, viu? Segundo o Inep, 68% dos 93 mil inscritos faltaram às provas em todo o país. Tudo fica muito mais gostoso quando você usa o leite da Mari. Quem compra sabe que ele é o mais gostoso, forte e saudável, bom para toda a família. Leite da Mari é um produto capixaba com a qualidade e procedência que você pode confiar. Com o leite da Mari, seu café da manhã fica muito mais gostoso. Suas receitas ficam muito mais saborosas. Seu lanche fica muito mais nutritivo. Com o da Mari, tudo fica mais gostoso. Agora está na hora de encerrar o Jornal, meio-dia e 52, mas a gente te espera aqui amanhã. Amanhã, 11h40, não perca o horário. Até mais, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho